Esta semana em Sonho Meu. A senhora vai mesmo fazer a festa da Maria Carolina aqui? O único problema são os convidados da Maria Carolina. Por quê? Porque ela insiste em trazer os amiguinhos dela lá do orfanato. É, aquelas que roubaram. Elas não roubaram nada. Minha casa está sendo invadida, estou invadindo o meu espaço. Jorge, a Maria Carolina é uma criança. Ela é perigosa. A não ser que... Que essa festinha imbecil acabe em tragédia. Sonho Meu. De segunda a sábado, a partir de meio-dia e quarenta. E também uma e vinte da manhã, no Viva.